Neste domingo tem clássico na Serrinha, Goiás e Vila Nova, terceira rodada do campeonato goiano. O Goiás só jogou uma vez, venceu o Goianésia por 1x0, um time repleto de garotos. Tanto que o Madson, volante da base, foi quem fez o gol. Tem o Tadeu experiente e o Fábio Sanches, zagueiro também. O Vila Nova jogou duas vezes, venceu o Jaraguá e empatou com a Aparecidense. O Vila Nova tem o Alã Mineiro, que costuma se dar bem em clássicos contra o Goiás. E aí, temos um favorito neste domingo? Essa questão de favorito no clássico, todas as vezes a gente é abordado sobre isso. Todavia não dá para garantir quem será o vencedor. Quando se trata de Vila e Goiás, independente de quem essas equipes colocam em campo, dá sempre um jogo muito equilibrado. Isso tem sido a tônica nesses últimos jogos. O Vila Nova tem um time mais experiente. É evidente que a volta do Alã Mineiro dá uma estabilidade maior. Quem sabe uma estreia do Carleto, uma presença do Enam, tudo isso reforçaria o time do Vila. Mas o Goiás se agiganta em momentos assim, também com o seu time considerado alternativo. Então, eu não vejo, diante de tudo isso que falei, nenhuma possibilidade de apontar favorito. O jogo é lá na Serrinha, o Vila um time mais experiente, mas um Goiás cheio de gás, de vontade de vencer esse clássico. Então, não há favorito. Por estar utilizando jogadores da casa, o Goiás às vezes é um pouco subestimado. Poderíamos deduzir, o Vila é favorito porque tem o Alã Mineiro, tem o Donato, tem o Enam, tem jogadores experientes e por isso é favorito contra o Goiás. Não é bem assim. O Goiás já aprovou, inclusive, nos clássicos, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético, que o time se desdobra nesse tipo de jogo. E o Goiás teve um jogo difícil contra o Goianésia e conseguiu vencer. Para mim, jogando em casa, o Goiás é favorito contra o Vila Nova. Historicamente, Vila Nova e Goiás fazem jogos de resultados imprevisíveis. E, nesta situação, é muito difícil você apontar o favoritismo para uma ou outra equipe. O Goiás desce da Série A para a Série B e o Vila acende da Série C para a Série B. Estão em uma mesma série no Campeonato Brasileiro. O Vila perdeu peças importantes do time que subiu. O Goiás também perdeu peças importantes do time que desceu. O Vila repôs suas peças. O Goiás ainda não. E isso dá um discreto favoritismo para o Vila Nova. Assim, eu, se tivesse uma ficha só para apostar, apostaria na vitória do Vila.